Com que letra os alunos têm que escrever? Por onde anda a letra cursiva? Ela desapareceu? Ela não tem que existir? Vamos falar sobre isso? Eu sou a professora Clarissa, eu vou começar te pedindo para se inscrever no meu canal, Clarissa Pereira Pedagoga, para que você seja avisado toda vez que chegar um vídeo novo lá, tá? O assunto do vídeo de hoje é uma coisa que eu gosto de falar bastante. Por que eu gosto? Porque de algum modo isso faz parte tanto do meu trabalho, de uma forma bem singular, como das pesquisas que eu já fiz academicamente. Lá no meu TCC, lá na graduação, comecei a pesquisar os traçados das letras. Que apropriações, que significados as crianças davam para o tipo de letra que elas usavam? Eu entrevistei algumas crianças a partir de um texto que eles tinham escrito, que eles podiam escolher a letra que eles iam usar. Por que eles tinham escolhido aquela letra? Por que eles usavam uma e não a outra? E o que eu descobri? Que eles já estavam super acostumados com a letra cursiva. E mesmo eu dando a opção deles escreverem outra letra, eles resolveram, a maioria da turma, escreveram letra cursiva. Bom, o que eu descobri na época? Que a letra cursiva, claro, era uma marca escolar. Quer dizer, se a professora, professora, já escutou as crianças, quando é que a gente vai escrever cursiva? Quando é que a gente vai escrever emendado? Isso sempre surge. As pesquisas têm mostrado, independentemente se é a letra cursiva ou se é a letra de forma maiúscula, minúscula, aqui, letra cursiva, vai aparecer aqui, letra de forma maiúscula, letra de forma minúscula, ok? O que esses traçados, quando a gente escreve à mão, o que as pesquisas, o que a psicologia cognitiva está nos mostrando? Que tem relação entre escrita à mão, aprendizagem da escrita e desenvolvimento cognitivo. O que isso quer dizer? As questões de memória, de atenção, de processamentos cognitivos são mais desenvolvidos quando a gente escreve à mão do que quando a gente digita. A criança não pode sair, essa é a minha opinião e é o que eu recomendo. A criança não pode sair da escola sem saber ler ou escrever uma letra, um tipo de letra. Então, o que eu recomendo? Que, lá no primeiro ano, a gente comece, sim, com a letra de forma maiúscula, porque é a letra que as crianças estão mais acostumadas na cultura escrita no letramento. Então, vai facilitar esse reconhecimento, sim. Mas elas têm que conviver desde o primeiro ano, para não ser uma novidade quando a gente vai introduzir essa letra cursiva na sala de aula. Então, elas têm que conviver desde o primeiro ano com todos os tipos de letras. Como que a gente pode fazer isso? Colocar um alfabeto que não vai ser sempre o mesmo. Passa um tempo, as coisas têm que ser renovadas na sala de aula. Não só o alfabeto, tudo tem que ser renovado. Então, essa é uma questão. Vamos apresentar em alguns momentos, alguns, né, algum movimento da letra cursiva também lá no primeiro ano. E quando a gente for introduzir, vamos lá no segundo ano, algumas escolas é no segundo ano, outras escolas é no terceiro ano, a gente continua convivendo com os outros tipos de letra. A criança pode escolher, sim, a letra que ela vai escrever, mas ela tem que ter domínio e legibilidade de todas as letras. E também conviver em algum momento com a digitação, porque a digitação, na qual a gente vai usar duas mãos para escrever, também tem desenvolvimento de coordenação motora, também tem desenvolvimento de processamentos cognitivos. Mas não vamos abandonar a escrita à mão, porque as pesquisas e a prática nos mostram. Eu, por exemplo, quando eu estudo, eu preciso escrever. Se eu faço só um roteiro lá no computador, a minha memória não trabalha da mesma forma. Então vamos oportunizar todas essas coisas para as crianças, para elas também irem se tornando estudantes e aprendendo a melhor forma de escrever, a melhor forma de lembrar, a melhor forma de se aproveitar. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Tá legal? Tchau, a gente fica por aqui. Tchau, tchau.